Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro. Vamos lá ver o que o céu nos traz para o dia de hoje. Lua nova, 11 graus do signo de Virgem. A lua nova sempre anuncia que o terreno está fértil para novos plantios e que o ciclo da vida está aberto para novos começos. Comece do começo. Desconsidere o que rolou ou não rolou no mês anterior. Trate do assunto como se fosse pela primeira vez, com o frescor e a esperança que temos no início das coisas. Selecione criteriosamente, um a um, seus melhores grãos, os grãos mais nobres, as sementes mais nobres, os planos, ideias e sentimentos mais nobres. Selecionados. Palavra de Virgem. Dê preferência aos que tenham mais chance de vingar. Comece pequeno e vá acrescentando aos poucos, seguindo a natureza virginiana dessa lua nova. Essa lua nova não é uma qualquer, não é uma lua nova comum, porque ela cedia o eclipse lunar do dia 17 de setembro e encerra o seu circuito com o eclipse solar na próxima lua nova do dia 2 de outubro. No mapa dessa lunação temos o desenho formado entre urano e mercúrio, numa posição tensa, numa combinação, numa aliança tensa e em posição de muito destaque no mapa dessa lunação, como vocês vão poder ver aí no desenho do mapa dessa lunação. Prepare-se para um mês de muita agitação, mudanças que nos pegam de surpresa e muitas demandas acontecendo ao mesmo tempo, na linha da aceleração. Faça planos de curto prazo e nada marcado com muita antecedência, até porque seremos obrigados, forçados a fazer alterações de última hora. Viva na base de um dia de cada vez e dê conta do dia. Já vai ser muito. Mudanças de casa, renovação na casa e alterações domésticas estão no radar dessa lunação. O ciclo Júpiter-Saturno também se instala no mapa dessa lunação, ocupando as casas 2 e 11. Júpiter na casa 2 e Saturno na casa 11. Lembrando que essa quadratura Júpiter-Saturno é o ciclo mais importante e mais desafiador do segundo semestre. E aqui, nesse caso, eles avisam que alguns dos nossos projetos deverão ser enxugados para caberem no nosso orçamento. Acaba que saíram mais caros do que conseguimos arcar. Portanto, corte neles. Alertam também que está mais difícil fazer dinheiro, com margens de ganhos menores. Também gerenciar os gastos, os custos, para podermos executar nossos projetos. Essa é a dica aqui dessa lunação.